Olá amigos do canal PL, hoje vamos apreciar algumas perseguições insanas da televisão brasileira Eu sei que você gosta muito desse tipo de conteúdo, por isso já peço que você dê o like Se não for inscrito, se inscreva no canal pra ficar por dentro desse conteúdo bacana que a gente exibe aqui Porque se você deixar pro final do vídeo, eu sei que você vai esquecer Bom, na teledermaturgia brasileira, inúmeras cenas de acidentes, provavelmente teremos que fazer uma segunda edição Estamos falando de acidentes reais, em que veículos realmente foram destruídos Não é o caso de cenas fake, tem diferença entre acidente fake e acidente real Acidente real é quando o carro geralmente é jogado de um barranco e ele explode pra simular realmente Que a pessoa estava ali e veio a morrer E um acidente fake, muito usado na grande família, por exemplo Como nós vimos no último vídeo do Tempra, da Marilda inclusive, que foi exibido aqui no canal Isso é um acidente simulado, dá pra ver Agora, no caso de um acidente real, como nós apreciamos no vídeo Inclusive do Scots R3 do Mendonça, que aparece um similar na novela Duas Caras E novela Duas Caras essa, em que temos duas cenas de acidentes também Dois clássicos dos anos 90, que foram destruídos A primeira delas, no momento em que os pais da Maria Paula estão a bordo do Ômega deles Eles cruzam inclusive com o Marconi Ferraço no Scots R3 E eles, por causa daquele caminhão, acabam saindo da estrada e sofrendo um acidente fatal Eu acho que agora vai dar pra passar Eu acho que agora vai ser um acidente Posteriormente nessa mesma novela Nós já vimos o Marconi Ferraço Após dar o golpe na Maria Paula E roubar toda a sua fortuna Ele destrói o Scorch Zay 3 Ele joga o carro de um barranco De um penhasco lá Pra queimar a prova Sumir sem deixar rastros Também o Scorch foi destruído nessa ocasião Agora vamos para a década de 80 Vamos para a novela Selva de Pedra De 1986 Onde a personagem Simone Interpretada pela Fernanda Torres Está fugindo lá do Miguel Falabella Inclusive ela pega um chevette Um chevette bicudo ali Pra fugir Um vinho E o Miguel Falabella está a bordo de um táxi Um chevette também Só que mãozinha já E no final também Essas cenas geralmente Os desfechos dela são bem parecidos O carro cai de um barranco E explode Olha lá cara Olha o carro no posto O carro cai de um barranco O carro cai de um barranco Música O carro cai de um barranco Maravilha E o carro eleva Vocês viram que esse Chevette Era um Chevette A princípio 81, 82 Que já é aquele com a lanterna Enteriça na parte de trás Vamos ver o close agora do acidente No momento que o carro já está capotando Lá no barranco Olha aí, pausa Olha só, olha como a gente pega As diferenças aí, né O Chevette 78, essa lanterna é do modelo mais antigo Ou seja, provavelmente foram usados Dois carros aí Um carro para fazer a encenação na perseguição E o outro que foi jogado do penhasco E muitos desses carros Eles eram Jogados com explosivos a bordo E acionados para explodir Para simular a explosão realmente É o caso do Opala da próxima vítima Que nós já mostramos no vídeo aqui E ele explode inclusive antes de tocar o chão Que gerou comentários Inclusive no vídeo E já que nós estamos na década de 80 Vamos voltar para a década de 70 Onde haviam também cenas simuladas E cenas reais Em que carros eram destruídos mesmo Podemos observar esse filme Por uma chanchada brasileira As intimidades de Analu De 1980 Observem como os carros já eram desvalorizados Um Dodge Charger RT Persegue loucamente esse Ford Galaxy 500 Na estrada que liga O Batuba a São Paulo E olha só que loucura Os carros terminam as cenas Completamente destruídos Isso mostra o baixo valor Que os carros tinham já na época Carros que não eram tão velhos Naquele momento 1980 Mas que já apresentavam Não estarem tão bem conservados E eram usados para gravações A exaustão E vocês Vocês lembram da novela Pérola Negra Exibida pelo SBT No final dos anos 90 Pois é A personagem Eva Inclusive essa novela Tem o Dalton Vick também Que faz o personagem do Ferraço Em duas caras Ela está viajando A bordo de uma BMW Está sendo levada pelo motorista No momento que a BMW Apresenta problemas E aí então O motorista pede ajuda Na estrada E o que para Uma Variante 2 Um café Dessa cor inclusive Para continuar a viagem E durante a viagem O que acontece O trágico acidente Em que ela Acaba caindo do carro Antes do carro E explodir E por isso então Ela sobrevive O motorista E a outra moça Acabam morrendo Na explosão E a outra moça Bom pessoal, olha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, essas perseguições, tem muito mais para você aqui no canal PL, a nossa playlist Sessão Nostalgia está repleta de conteúdos nostálgicos e interessantes para você aqui no canal PL. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL, na Sessão Nostalgia. Um grande abraço para vocês e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho